Nossa, mas que dia tranquilo para... Troll, que bom que você está aqui. Dessa vez não deixaram nem eu terminar a frase. O que você quer Marilene? O Chesterzinho continua se negando a se casar comigo. E eu com isso? Eu queria que você ajudasse ele a enxergar que eu sou o seu verdadeiro amor. E de graça. Já não estou a fim de fazer isso, e de graça menos. Como com você não funciona usar fofura, eu vou usar outro método. Se você não me ajudar, eu quebro isso que você chama de cara. Ah é? Pois fique sabendo que eu não tenho medo e... E o quê? Eu vou te ajudar com certeza Marilene. E você tem sorte de ter pedido ajuda do poderoso troll, porque eu sou profissional em... Em ser um idiota só se for. Convence logo o Chesterzinho a se casar comigo ou você vai ver só uma coisa. Está bem, está bem. Grossera do caralho. Chester, se case com a Marilene imediatamente. E por que eu faria uma coisa dessas? Porque eu estou mandando. Vamos logo. Você está querendo apanhar, é? Você? Bater em mim? Não me faça rir. Merda. Apanhei. Aí o IESA bicha bate forte mesmo. Que vergonha aí em troll. Apanhar do Chesterzinho já é demais. Eu devia ter pedido ajuda para alguém mais útil, tipo Jorge, ou Azuzila, qualquer um. Vá a merda Marilene. Puta que pariu. Vá a merda Marilene. Tchau, tchau. Obrigado.